Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com Ayrton Gouveia. Ele que é um empresário, né, de pouco tempo, de poucos meses, mas já está muito feliz e o importante, já está dando resultado. Boa noite, Ayrton, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E daí, era um sonho que você tinha de ter a sua empresa? Conta um pouquinho, como que aconteceu isso, Ayrton, para que as pessoas em casa possam entender e também, quem sabe, elas também que têm sonhos, elas vão no teu caminho. Sim, eu sempre tive o sonho de empreender, né, independente do segmento, sempre tive vontade de ter minha empresa. Já estive em outro segmento, não deu muito certo e agora na área de tecnologia, né, eu vi essa oportunidade no ramo de automação residencial. e então, depois de algum tempo, né, que eu vim conhecendo essa área, estudando, eu acabei optando por abrir, fiz sociedade com um amigo meu e hoje estamos aí no mercado de Moarama, graças a Deus já está dando certo, em pouco tempo, estamos bem contentes com o início. Geralmente, bom, tecnologia, eu vejo assim que os homens são mais ligados com isso, né? As mulheres também são, mas os homens são mais curiosos. Antes de você ter essa sua empresa, você falou que já teve outros negócios. Qual que foi o teu, antes de você montar a tua empresa? Certo, aí foi um pouco mais voltado para mulheres. Eu tinha um espaço de vida saudável da Herbalife. É mesmo? Isso, eu tive um espaço por quase cinco anos. Por isso que ele é magrinho assim, todo elegante. E foi muito bem no início, né, mas depois eu tive que mudar de endereço por questões, né, do prédio. E daí, mudando de endereço, acabou que não foi tão bem. Não é legal, né? Eu acho que as pessoas acostumam com aquele endereço. Exatamente. Acostumam com o endereço e acostumam com aquela turma lá do horário. Você forma aquela identidade naquele local ali, né? E daí eu tive que mudar, não foi muito bem. Aí desanimei um pouco do ramo também. E comecei a fazer curso de sistemas de informação. Fui gostando da área de tecnologia, né? Você não parou, né, Ayrton? E, olha, por conta de abrir empresa, está sendo bem difícil conciliar os dois. Fazer o possível para não largar, mas é complicado. Levar a empresa, principalmente no início, agora que a gente tem que dedicar muito mais tempo, né, à empresa. E, então, acaba ficando de lado a faculdade. Mas vamos ver como que eu vou conseguir conciliar isso aí. Bem que também os estudos ficaram tudo tão... Então, hoje em dia, se você quiser estudar determinado assunto, tem internet, tem na palma da sua mão, você consegue aprender o que você quiser, né? Você sabendo procurar? Sim. Determinados cursos necessitam você ter o diploma na mão, mas, no caso do sistema de informação, se você souber fazer, você é contratado igual, independente do diploma. Então, eu decidi abrir empresa, vou focar mais na empresa, né? E a empresa já está dando resultado, um resultado que eu não sei se eu iria ter, né? Caso eu me formasse, fosse trabalhar na área mesmo de sistemas, né? Então, a automação residencial está próxima ali também. Algum dia, quem sabe, eu consigo conciliar os dois. Legal, né? Então, o Ayrton Gouveia, ele é integrador. Integrador. Ele executa projetos de automação residencial. E não tem muitas empresas aqui na cidade, né? A respeito desse trabalho, no caso. Olha, especializadas somente nessa função, né? De executar projetos, fazer, né? Executar projetos de automação residencial, não tem nenhuma. Nós somos os pioneiros, né? Vocês são os primeiros, então. Especializadas só nisso. Tem algumas empresas que oferecem outros serviços, né? Como atividade principal. E daí, estão começando a querer migrar para essa área de automação residencial. Mas, especializadas só nisso, é somente a GTEC mesmo. Porque, geralmente, é residencial e empresarial, né? É, tem a automação comercial. Tem algumas empresas que já fazem. Então, a gente visualizou o mercado carente, que é residencial, que está em ascendência, né? E daí, optamos por abrir, estudar essa área, abrir a empresa nessa área para atender essa demanda, né? Que bom. Como que funciona? Vamos imaginar que eu contrato sua empresa para cuidar da minha residência. Como que funciona? Certo. Eu gosto de fazer sempre uma analogia com a automação comercial. O que é automação, né? Automação, ela vem para facilitar os processos, né? Então, na automação comercial, vai facilitar o quê? O processo de uma venda. O que ajuda a facilitar isso? São, por exemplo, você vai vender um produto, tem um computador para passar o código de barco, está cadastrado no sistema, você só passa ali e lança, e depois cobra já o valor tudo pronto ali. Então, fez a automação de um processo, ficou prático para o caixa ali passar e resolver. Antigamente, quando não tinha isso, era tudo notinha, né? Tudo trabalhoso. Sim. Hoje é facilitoso. Isso. Aí, a automação residencial vem para facilitar os processos de uma rotina de uma casa. Por exemplo, aqui nós temos ar-condicionado, temos luzes, poderia ter uma televisão, na cozinha cafeteira, tudo. Então, você pensa o que você faz no seu dia inteiro. Ah, eu passo café de manhã. Então, você pode programar para passar café em tal horário. Aí, vamos supor que você acorda às seis horas da manhã, já começa a passar o café, já liga a televisão passando as notícias. Aí, já tem um dispositivo passando a sua agenda do dia, né? É automático. Vai ser tudo automatizado com a automação que a gente faz no projeto, né? Entre várias outras coisas, tipo, automação até para lavar roupa, se você deixa uma roupa... Para te acordar também? Para acordar, é um despertador, né? Então, são voltados mais para conforto, é isso. Aí, tem automação residencial que também é integrada. Conforto e praticidade. Conforto e praticidade. E também segurança, né? A gente vai um pouco para a segurança também, por conta dos sensores que nós trabalhamos. Sensores de gás, de fumaça. Eles são inteligentes, né? Trabalham com um sistema de alarme e um sistema de aviso também por aplicativo, caso ocorra algo de errado na casa, né? Algum vazamento de gás, ou de água, ou fumaça. Ele notifica você pelo aplicativo. Se você optar também, você escolhe cinco números de telefone para estar disparando um alerta nesses cinco números e você está avisando alguém que tem alguma coisa errada, né? Na casa. E, em conjunto com esses sensores, também tem as válvulas inteligentes que, ao mesmo tempo que detectam o vazamento de gás, essas válvulas já fecham o gás. Então, você nem vai precisar, tipo, ah, beleza, eu vi lá que tem a notificação que vazou o gás. Mas você não vai precisar se desesperar e ir lá fechar o gás, porque já fechou só o gás. No caso de uma viagem, por exemplo? Não, até você estando em casa, você está dormindo, deu um vazamento de gás... Mas se em caso eu estiver viajando, dá também. Também. Você pode controlar toda a sua casa na palma da sua mão, estando fora de casa. Ah, deixa eu ver se na minha casa o ar-condicionado está ligado, em que temperatura que está, a TV está ligada. Esqueci alguma coisa da casa ligada, você desliga no celular. Esqueci a panela de pressão ligada. Isso, esqueci a panela de pressão. Daí desliga o gás. Aí você desliga o gás. Gente, eu já vi isso, viu? Meu Deus. Em casa também, minha irmã sempre fazia uns bolos lá em casa e deixava o forninho ligado, né? Tira o bolo e deixa o forno ligado. Isso já aconteceu umas vezes comigo também. O gás está bem em conta mesmo? Vamos gastar um pouco? É, está barato, né? E daí deixava a noite inteira ligado. Então, pode pensar em rotinas de automação a partir da seguinte premissa. Tipo, ah, quais são os horários que não tem ninguém usando nada em casa? Então, daí deixa programado para que nesse horário, se caso tem alguém, algo ligado, desliga automático, entendeu? Ou fecha a válvula automática. Nossa, mas é bom demais isso. Entendeu? Então... Prático. As possibilidades, assim, são inúmeras com automação, né? Aí a gente costuma falar o quê para os clientes? A nossa automação não é uma automação engessada que a gente vai lá, instala para o cliente e fica com aquelas rotinas pré-programadas ali e nunca vai poder mexer. A gente sempre fala, quem conhece a sua rotina é você, né? Então, no seu dia a dia você vai pensar. Nossa, eu poderia fazer de tal forma, né? Se fosse possível fazer dessa forma, ficaria melhor. Então, a gente passa um treinamento depois da instalação do projeto para a própria pessoa conseguir adaptar a automação da casa da melhor forma para ela. Entendeu? Então, ela vai modificar no aplicativo e vai conseguir fazer a própria automação no caso. Tudo prático, favorece toda a família no caso, né? Sim. Tudo bem prático. Mas também tem a segurança fora ali de casa. Sim. Aí a segurança fora... Isso que é importante, gente. A segura em volta da sua casa, mas dentro da sua casa também. Exatamente. A segurança fora a gente também trabalha com câmeras, né? E isso já é uma outra situação aí, ou está tudo junto no pacote? Está tudo junto. Aí o cliente pode optar, na verdade, né? Nós passamos o orçamento por módulos, né? Por opções para o cliente ir escolhendo se ele quer fazer isso, aquilo, ou deixar mais para frente fazer outro tipo de serviço, né? Então, fica a critério. Então, a parte das câmeras a gente faz a instalação também, e ela é integrada com a automação. Então, por exemplo, você está no seu quarto, aí disparou um sensor, você recebeu notificação da câmera da frente. Aí você só dá um comando de voz, né? Para um dispositivo que pode ficar na sua cabeceira da cama. Dispara um comando de voz, me mostra a câmera da frente. Aí você já vai ver na telinha ali se tem alguma coisa de errado naquele local. Você tem que ter o seu aparelho dentro de casa, para você acompanhar tudo. Isso, exatamente. Ou até pelo celular, né? Que se você tiver o aparelho do lado ali, e só dá um comando de voz para ele, já te dá a resposta. Ah, não precisa nada extra. O seu celular já é o suficiente. Seu celular já é suficiente. Bom, né? O celular é tudo. Isso. E eu acabei esquecendo de comentar, né? Toda essa automação que você faz pelo celular, você pode simplesmente dar um comando de voz. Tipo, chegar aqui na sala, né? Na sala da sua casa, dar um comando de voz. Cheguei. E aí... Acende a luz. Acende a luz. Liga a televisão no canal que você quer, na temperatura que você quer do ar-condicionado. E faz tudo o que estiver automatizado na sua casa com apenas um comando de voz. Eita conforto gostoso, gente. Quem que não quer conforto, né? Aí é prático, né? É praticidade, conforto. Ah, eu sempre falo, se você pode, tenha tudo isso. É isso que nós ganhamos no dia a dia. Se trabalhamos, é porque queremos um pouco de conforto, né? Muitas pessoas trabalham, 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 mas nunca viajou na vida. Mas a gente trabalha pra quê? Pra viajar, pra ter um pouco de prazer juntamente com a família, né? Sair um pouco. E tudo isso que o Ayrton está falando, gente, poxa vida, é bom demais. Eu já fico aqui imaginando. Já aproveitando um gancho aqui, o que você comentou de viajar, né? Tem automação também com a fechadura inteligente, que caso você tenha um cachorro em casa, não vai levar, ou tem plantas, né? Em casa, e você tem que permitir a entrada de alguém pra cuidar, né? Pra regar essas plantas. A fechadura inteligente, você pode desbloquear ela pelo aplicativo, estando lá na praia, por exemplo, você desbloqueia, abre o portão da casa, a porta da casa. E na automação, a gente também faz automação de irrigação. Então, nós recentemente executamos um projeto desse, de um cliente que tinha uns bonsai, uns vasos em casa, e ele viajava, e precisava permitir a entrada de alguém lá, deixar a chave com alguém pra aguar esses vasos. E daí nós fizemos a automação de irrigação. Aí ele programa os horários, né? Que ele quer deixar aguando, ou ele, em tempo real, ele pode clicar lá no aplicativo, que vai começar a regar, e ele, ah, tá bom, então desliga. Ou deixar pré-programado, né? Com base também em condições do tempo. Ah, vai chover? Então não vou aguar. Então pode deixar essas condições, né? Pré-programadas. Pra você chegar em casa, e abrir o portão, pra você entrar com o carro, por geolocalização, se você está próximo de casa, você quer que abra o portão dentro de uma janela de tempo, né? Tipo, das 18 horas às 18h30, que é a hora que você chega do serviço. Aí você chegando perto de casa, vai abrir o portão. Então as possibilidades são bastante, assim, bastante condições. Eu só estou viajando. Ele está falando, eu estou viajando. Já estou vivendo tudo isso. É bom demais, hein? Agora, tudo isso, esse conforto, é viável para todos? Olha, nós temos categorias, assim, de produtos, de serviços para todos. Ah, tem vários valores, então? Tem. Não é um valor só? Não, não é um valor só. Nós fazemos o projeto, o orçamento, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Claro, claro. Então vai desde um ambiente só, de uma sala, a gente faz automação simples de mídia, ou automação completa de uma casa, envolvendo parte de segurança, câmera, tudo. Então vai de acordo com a necessidade de cada um mesmo, né? Mas cabe no bolso de todo mundo, a gente também tem condições diferenciadas de pagamentos também, até em 12 vezes no cartão, a gente faz sem juros também. É isso que nós estávamos conversando antes, né? Nós temos que facilitar para o cliente, porque eu vivo dos clientes, você vive de clientes, né? E nós temos que facilitar tudo isso. Por quê? Porque um precisa do outro. Então, e é assim que a nossa engrenagem vai rodando. Então, isso que é muito importante. Vocês estão instalados pertinho da onde? Para as pessoas ficarem sabendo, vamos deixar contato para vocês também, para que vocês possam entrar em contato com a GTEC, que é a empresa do Ayrton. Como é o nome do seu sócio? É Guilherme Melo. Guilherme Melo. O que o Guilherme fazia antes? Ele é formado em engenharia mecânica. Está tudo em casa, então. Então, é bem próximo, né? A gente trabalha com bastante parte mecânica também. Tem projetos também para a gente estar trabalhando com abertura e fechamento de porta na parte mecânica mesmo, né? Não só de destravar ou travar, né? Parte mecânica. Mas isso vai ficar um pouco mais para frente. É isso aí. Então, agora, vocês estão instaladinhos aonde? Vamos deixar o telefone, tudo bonitinho, aí para o pessoal em casa. Certo. Nós estamos localizados na Rua Ministro Oliveira Salazar. Descendo ali atrás da ConstruMil, passa a primeira esquina. Antes de chegar na esquina do Macares, né? O número é 5304, à esquerda. E o meu contato é 449-9179-8119. Tem também as redes sociais, Instagram, arroba GTECUMU. E o Facebook também. Pode estar acessando lá. Tem alguns projetos, já que a gente está colocando o pessoal e conhecendo o nosso serviço. É verdade. Foi assim que eu achei ele. Por isso, eu sempre falo que quem está começando também precisa, né? De... Não vou falar de ajuda, né? Mas que estenda a mão para eles também. Porque nós estamos passando por esse momento de pandemia, né? Porque, com certeza, o negócio anterior que você tinha antes da GTEC, um dos agravantes foi isso. aglomeração, não poder estar muito pertinho do outro. E o teu trabalho anterior, as pessoas gostavam de ficar ali conversando, né? Era um momento de confraternização. Trabalhava o dia inteiro, daí chegava o final de tarde. Sim. Né? Aquela união ali. Socialização ali, o pessoal gostava bastante. Exatamente. Algo que nós sentimos muita falta. Né, Ayr? Muita falta mesmo. Mas, agora, deu super certo. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo, na cidade de Moarama, como nós chegamos a Santarém, gente. Quero mandar um abraço para Santarém, né? Um abraço para vocês, que Jesus abençoe grandemente. Guarapuava, nós vamos ter agora, já semana que vem, o programa. Começa uma hora da tarde. O programa está tudo das onze e meia a uma hora da tarde. e daí nós já temos o programa de Guarapuava. Que bacana. Um abraço para todos vocês aí de Guarapuava, onde nós entramos há pouco tempo e já está maior sucesso. Então, deixo teu recadinho para o pessoal. Eu gostaria de dizer que automação residencial, acredito que muitos ainda não conheciam, né? Um pouco eu passei aqui agora, deve ter clareado bastante coisa, as possibilidades, né? Podem estar fluindo, né? E queria dizer que não é nada, é muito fora da realidade. Como eu disse, tem projetos para, para todo tipo de cliente, para, independente da necessidade de cada um, a gente consegue atender e faz condições diferenciadas, né? Então, dá um acesso nas nossas redes sociais lá, verifique lá nossos trabalhos e solicite um orçamento, né? Por que não? Exatamente, por que não? É só vocês entrarem em contato, vocês vão em casa, então? Sim, nós vamos, agendamos um horário. Podemos agendar horário, inclusive, para vocês e estar indo na empresa. Exatamente, a gente, porque as vezes o marido e a mulher trabalham, não tem tempo, né? Então, chama na empresa, é mais fácil. Isso, a gente agenda o horário para ir na empresa, nós temos um showroom na empresa, que daí dá para as pessoas terem uma noção melhor do sistema funcionando, né? Mas também vamos até na casa para poder fazer o orçamento. porque simplesmente a pessoa me falar eu não consigo visualizar. Claro, tem que estar na residência. Isso, a gente tem que estudar para fazer o melhor projeto, né? Então, a gente vai na residência do cliente e faz o orçamento. É isso aí, gente, inovação. Então, agora nós temos aí dois rapazes, dois jovens, cheio de energia aí, cheio de coisas boas e trazendo segurança, trazendo um pouco de conforto para vocês, né? É residencial, tá, gente? Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite. Sucesso. Sucesso para nós. Amém, com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música